Jeep Compass Sport Flex 2021 versus novo Jeep Compass Sport Turbo Flex 2022. Quer saber todas as diferenças entre essas duas gerações e todos os detalhes da versão de entrada do Jeep Compass? Assiste esse vídeo na íntegra que eu conto tudo para vocês. Fala galera do canal My Cars, tudo bem? Pessoal, vamos iniciar mostrando as diferenças entre as motorizações dessas duas gerações? O Jeep Compass Sport Flex 2021, ele vem equipado com o motor Tiger Shark 2.0 litros e 16 válvulas de 166 cavalos e 20,5 kgf de torque. Sempre associado a uma transmissão automática de 6 velocidades aqui. Já o novo Compass Sport 2022, ele vem equipado com o novo motor turbo 1.3 litros de 185 cavalos e 27,5 kgf de torque. Sempre associado a uma transmissão automática de 6 velocidades também. Pessoal, novo Jeep Compass 2022 Sport, nós temos mais potência, melhor torque e melhor eficiência de combustível. É bem interessante. Pessoal, saindo da motorização das duas gerações, nós já podemos ver alguns detalhes, algumas diferenças externas bem visíveis. Começando pelo principal aqui, na minha opinião, que são os faróis. O farol do 2022, nós já temos assinatura em LED na parte superior. No 2021, nós tínhamos ela na parte inferior. Eram lâmpadas amarelas em todos o conjunto aqui, eram lâmpadas amarelas no Jeep Compass Sport 2021. O 2022, finalmente, ganhamos a atualização que nós já temos no irmão menor, no Jeep Renegade, que são faróis full LED. Então, além da assinatura, ele é todo em LED, muito legal. Luz de neblina também em LED. Outro detalhe, essas luzes de neblina, elas mudaram de posição agora. No 2021, elas ficavam localizadas mais abaixo. Agora, no 2022, elas subiram um pouquinho. Ficou um design bem bonito no 2022, desse conjunto óptico, né? Ficou bem legal os faróis aqui. A luz de urna, antigamente, ficava aqui, localizada nessa parte. Agora, nós perdemos ela aqui. Ela é a parte superior mesmo, ali, do farol, a luz de urna. Outro detalhe, a grade, pessoal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. No 2021, ela era, no caso, cromada. Os detalhezinhos eram todos cromados aqui, como no Jeep. Já no novo, ele não tá mais cromado. Ele tá agora como se fosse num cinza, né? Num prata. E o emblema continua cromado. E essa grade sofreu uma reestilização. Então, ela teve uma mudança também. Ela tá um pouquinho mais larga agora, essas aletas aqui, da grade dianteira. Ali no outro, ele era um pouquinho mais comprida. Deixa eu mostrar um pouquinho. Acho que no vídeo vai dar pra vocês perceberem essa diferença. Outro detalhe. Para-choques mudaram. Então, dá pra ficar também bem nítido, olhando aqui os dois juntos. Que o para-choque aqui também tá diferente no 2022. Na frente, pessoal, seriam essas as principais alterações que teve aqui no novo Jeep Compass 2022. Continuando aqui nas rodas. Deixa eu mostrar pra vocês. Rodas, elas continuam sendo aro 17. A medida delas é 225, 50, R17 para os dois... Perdão. 225, 60, R17 para os dois modelos. A medida não alterou. Porém, o desenho tá bem diferente. Aqui no 2021, nós tínhamos esse desenho aqui que tava vindo no Sport. E já no 2022, ela tá um pouquinho mais larga, né? Ela ficou um pouquinho mais fechada. Eu confesso pra vocês que eu acho a do 2021 mais bonita do que da do 2022. A roda aqui do Compass Sport. Bom, mas a questão de gosto, né, pessoal? Vamos continuar. Na lateral, nos espelhos retrovisores. Os dois têm pintura do espelho retrovisor. Porém, pessoal, os novos Compass agora, independente da cor do carro, eles estão vindo sempre com a maçaneta, com a capa do espelho retrovisor pintada em preto. Diferente aqui no 2021, que elas vinham personalizadas na cor do carro também. Continuamos com os repetidores de seta, igualzinho, aqui não mudou nada no espelho retrovisor. Continuando, temos chave presencial nos dois carros, tanto no 2021 quanto no 2022, aqui nos espelhos retrovisores. Não temos sistema de monitoramento de ponto cego em nenhuma das versões, isso aqui não tem nem como opcional. Temos aqui alguns detalhes no 2021, ele ficava aqui em black piano, essas colunas aqui também. O teto não tem pintura, nenhuma das gerações. Continuando na parte traseira, as mudanças foram bem sutis, pessoal, não é nada assim expressivo. A gente vê que basicamente o que está mudando são as lanternas. Aqui nós tínhamos a assinatura em LED aqui fazendo um contorno mais arredondado e aqui no novo ela já ficou um pouquinho mais reta, né? Esse design, eu achei bonito, eu preferi esse design aqui de em LED do modelo novo, achei que ficou bem bonito. No 2021, então, tínhamos o badge aqui Sport em cromado, a câmera de ré acoplada aqui em cima, o Jeep também cromado, sensor de estacionamento, nós temos quatro pontos, que ele tem o sensor de estacionamento traseiro comum, não tem par que assiste. Na traseira seria isso. Deixa eu mostrar aqui do novo. Do novo que muda, que nós ganhamos esse logo aqui, então, o badge T270, remetendo que o carro tem 27,5 kgf de torque, que nem eu falei para vocês. Do outro lado, o Sport também prata, nada mudou, câmera de ré continua acoplada aqui, emblemia Jeep cromado e os quatro pontos do sensor de estacionamento traseiro. Então, na parte de trás aqui, estão muito semelhantes. Deixa eu abrir a tampa traseira e mostrar o porta-malas para vocês. Continuando no porta-malas desde no 2021, pessoal. Nós temos um espaço de carga aqui para colocar algumas coisas do lado esquerdo, outro aqui do lado direito igual. Temos aqui um step de emergência aqui atrás. O bagageiro aqui, essa tampa, você pode jogar ela mais para baixo. Ela tem dois estágios ali para você deixar o espaço um pouquinho maior aqui atrás. Temos 410 litros de capacidade de carga aqui no 2021. Já no 2022, nós temos exatamente o mesmo espaço aqui desse lado, do outro lado também. Nós temos uma tomadinha aqui, esqueci de mostrar no 2021, mas ele também tem no 2021. O pneu aqui, o step, reserva aqui, é de emergencial, uma roda de emergência também, pneu de emergência. Nada muda, igualzinho. Temos também a possibilidade de você aumentar o espaço. Você tem dois estágios aqui dessa tampa traseira, você pode aumentar aqui um pouquinho. E 476 litros de capacidade de carga. Pessoal, 410 no 2021 e 476 no 2022. Aqui vem uma grande sacada da Stellantis, da Jeep. O porta-malas é exatamente o mesmo, nada alterou. A diferença que a FCA encontrou, no caso da Stellantis, encontrou uma forma de fazer uma aferição diferente da capacidade de carga do porta-malas. Então, de uma forma mágica, como eu já falei para vocês nos outros comparativos, eles aumentaram a capacidade de carga aqui no novo Jeep Compass Sport 2022. Pessoal, entrando na parte traseira do Jeep Compass Sport 2021. Eu vou mostrar de uma forma bem rápida, apenas para relembrar vocês como que ele era internamente. Parte superior do acabamento era em plástico. Descanso aqui, do descansa-abraço tinha soft bem bom, essas costuras aqui em duas tonalidades. Aqui dentro, nós temos bancos em tecido nos dois carros. De entrada no Sport é banco em tecido, então o banco de coro é opcional, que na sequência eu vou falar o preço certinho para vocês. Temos um descansa-abraço traseiro aqui, para quem vier atrás, muito bom. Também todo em tecido, com dois porta-copos. Saídinha de ar individual aqui, para quem vier na parte traseira. O espaço é um SUV médio, então o espaço traseiro aqui é muito bom. Deixa eu mostrar a frente aqui dele. Então, vamos lá. A diferença aqui, que aqui nós já temos um emborrachado o acabamento superior, muito melhor do que na traseira. Tem soft aqui para o descansa-abraço. Também duas tonalidades aqui, a costura. Levantamentos do vidro, todos com one touch. O espelho externo ali é com regulagem elétrica, porém ele não tem rebatimento elétrico aqui, nem como opcional. Os bancos têm ajustes manuais, todos aqui os bancos dianteiros. Deixa eu entrar dentro bem rapidinho. Então, continuando internamente. O nível de acabamento sempre muito bom, todo emborrachado aqui na parte superior. Isso aqui é sempre um diferencial da Jeep, eles cuidam muito disso. Do outro lado temos comandinhos de luzes, o volante, o tão conhecido já com os comandos ali do painel TFT. Lembrando que aqui é um painel TFT simples de 3 polegadas apenas. Atendimentos hands-free. Do outro lado temos o piloto automático com limitador de velocidade. Não temos pedal shift na versão esporte de entrada no 2021. Ah, e o connector aqui, a multimídia, é aquela bem simples de apenas 7 polegadas. Deixa eu mostrar a câmera de ré para vocês. É uma câmera de ré, então, comum, com linhas direcionais. Isso aqui é muito bom. Essa tela de 7 polegadas é muito pequena, pessoal. Os comandos aqui de ar-condicionado, alguns comandos, então, eles ficam todos nessa disposição. Temos ar-condicionado dual-zone aqui na frente, para quem vier. Isso é muito bom. Uma saídinha USB, uma tomada simples aqui. Um espacinho para pôr um celular. A transmissão de seis marchas, que eu já falei para vocês. Temos o sistema aqui de freio de estacionamento elétrico, que fica logo abaixo aqui da alavanca. Dois porta-copos aqui. O descansa-abraço centralizado. Ele tem um espacinho aqui dentro, com uma saídinha USB ali. Ele também trabalha. Esse aqui, ele vai para frente e para trás aqui também para facilitar. O banco do carona. Temos um espacinho de carga aqui, para pôr algumas coisas aqui. Isso aqui é bem legal. Esses eram os principais detalhes que eu queria mostrar aqui para vocês. Outro detalhe. Apenas airbag duplo no Jeep Compass Sport de entrada. Se a gente quiser o opcional lá de sete airbags, você tem essa opção. O Pack Safety é um opcional por R$ 3.800,00, tá, pessoal? Então, isso é um opcional assim como os bancos em couro. Se você quiser, ele vem com banco de tecido. Ele também é opcional do banco de couro lá, que tem um valor de R$ 2.550,00. Esse opcional do banco de couros. Então, os opcionais principais aqui são o Pack Safety dos airbags, que eu acabei de citar para vocês. E os bancos em couro no Sport. Vamos agora ver como que é o novo Jeep Compass 2022. Vamos lá. Entrando na parte superior do novo Jeep Compass Sport 2022. Também, parte superior aqui é em plástico. Porém, o material, ele está passando uma impressão de estar de melhor qualidade. Descansa braço também com soft, também está melhor. Está melhor o soft aqui. O puxador aqui, ele é um prata, também bem bonito. Dentro, temos bancos em tecido. Esse aqui, pessoal, ele já está com um pacote de bancos de couro. Então, ele tem um opcional que já colocaram nesse carro no valor de R$ 2.500,00, que já acrescentaram o banco de couro aqui, tá? Então, ele vem de série. Ele vem que nem no 2021 lá, que eu mostrei para vocês, que é em tecido. Temos aqui no meio o mesmo descansa braço, com dois porta-copos. Aqui, temos as saídinhas individuais traseiras. Já temos, ganhamos um USB e uma tomadinha de força lá embaixo, que nós não tínhamos lá no 2021 Sport de entrada. Bom, vamos na frente, continuar. O espaço é exatamente o mesmo. É um SUV médio, pessoal, o espaço é muito bom. Deixa eu mostrar a parte da frente para vocês. A parte da frente, a parte superior é emborrachada também, assim como no 2021, já é um upgrade bem melhor. Aqui, o descansa braço está com um soft, na minha opinião, também melhor do que no 2021. As costuras aqui também estão bem bonitas. Puxador, ele está em uma cor prata. Temos levantamentos dos vidros todos com One Touch, também como no 2021. Regulagem dos espelhos e retrovisores elétricas também aqui dentro, como no 2021. Sem rebatimento, também não temos opção de rebatimento. Os bancos são também com regulagens manuais, porém aqui eles estão em banco de couro. Eles são tecido de entrada, mas como eu mostrei lá atrás para vocês, estão com opcional de banco de couro já aqui nesse carro. Deixa eu entrar aqui nele para a gente ver em mais detalhes. Vamos lá. Pessoal, entrando aqui no novo Compass Sport 2022, já é bem perceptível que o nível de acabamento está bem superior, pessoal. Desse lado aqui, continuamos com os comandos de luz, não mudou nada, está igual no 2021. O volante já teve uma alteração muito boa, ele está muito mais bonito que esse volante. Ele remete aos importados, a Grand Cherokee, então é um volante bem superior na minha opinião. Não temos paddle shifts também na versão Sport de entrada. Temos os comandinhos do painel TFT, que também é um painel simples de 3 polegadas. Do outro lado, piloto automático com limitador de velocidade. A parte superior, lá no outro, que era todo emborrachado aqui, a gente já ganhou uns detalhes com umas costuras bem bonitas. Aqui temos também um diferencial, ele tem esses contornos aqui também, numa outra tonalidade bem bonita. Olha aqui a central. Lá no 2021, acabei de mostrar para vocês uma central simples de 7 polegadas lá. Aquela bem ultrapassada aí o Connect da Jeep. Aqui nós já ganhamos a nova central multimídia de 8.4 polegadas. Essa aqui, o que acontece, pessoal? Outro detalhe, outro upgrade nela. Ela já tem um espelhamento de smartphones sem cabo. Ele é o wireless, esse espelhamento de smartphones, tanto para Android Auto como Apple CarPlay. No 2021 lá que eu mostrei para vocês, ele tinha espelhamento também, só que era via cabo, bem já, bem ultrapassado. Aqui ainda, as saídinhas estão em uma disposição diferente, bem bonitas. Olha esse nível de acabamento aqui. É todo plástico aqui, tá, pessoal? Isso aqui não é soft nada, mas é muito bonito, né? Olha esses detalhes, muito bem trabalhados. A disposição que eu mostrei lá para vocês de ar-condicionado também alterou bastante. Lá também é Dual Zone, 2021 aqui também nada mudou, mas essa disposição ficou muito mais moderna, mais bonita. Aqui temos uma saídinha USB, temos espaço para colocar celulares. Não tem o carregador lá por indução, que só tem lá a partir do Série 80 Anos, do Limited, que eu já mostrei para vocês nos outros comparativos. Até assistam esses vídeos, pessoal. Tenho vários comparativos já do novo Compass no canal. Assistam eles que estão bem interessantes. Mas, claro, depois desse aqui, pessoal, por favor, assistam esse antes aqui para dar uma força para o canal My Cars. O freio de estacionamento elétrico ganhou uma nova localização. Está aqui no lado da alavanca. Eu achei muito mais bonito esse visual, né? É de seis marchas aqui também, nada mudou a transmissão. Temos a opção já Hold, que se você pegar muito trânsito aí, você ativou o Hold, ele segura o carro para você. Você pode tirar o pé do freio, que ele vai manter o carro seguro ali para você não precisar ficar cansando aí no anda e para dos trânsitos. Opção Sport, que deixa o carro aí mais esportivo, mais apimentado. Isso é muito legal. O banco, também temos aqui, só pegar a chave. Já mostro a chave também. O banco tem um espacinho de carga aqui para pôr embaixo algumas coisas. Também muito bom, nada alterou. Então, comandos de luz estão iguais. O que mais que mudou, pessoal? Algo bem importante citar em termos de segurança. O novo Jeep Compass Sport, desde a versão de entrada aqui em 2022, essa é a versão de entrada, então, do Compass, já vem com seis airbags. São seis airbags contra dois no 2021 que eu acabei de mostrar para vocês, lá no Compass Sport de entrada. Lá, nós tínhamos o opcional Pack Safety a R$3.800. Aqui, nós já temos seis airbags de série. Isso, em termos de segurança, é muito bom. Outro detalhe, ganhamos, então, o que eu mostrei lá para vocês, as rodas novas, o desenho Aro 17, que eu achei que ficaram mais feias, até, do que no 2021, né? O que mais? O ar-condicionado é Dual Zone, já mostrei para vocês. Isso aqui nada alterou. Ele tem também os faróis Full LED. Então, ele teve toda essa nova reestilização interna também. Está muito mais sofisticado, pessoal. Está muito bonito o novo Jeep Compass Sport, versão de entrada. Deixa eu contar para vocês os preços, então, entre as duas gerações, diferenças, para vocês verem se vale a pena já pegar o novo 2022 ou se ainda existe uma possibilidade de pegar um 2021 se vocês encontrarem nas concessionárias. Deixa eu falar ele fora para vocês. Então, deixa eu contar para vocês o preço entre as duas gerações. O Jeep Compass Sport Flex 2021 tem preço sugerido de R$ 135.990. Já o novo Jeep Compass Sport Turbo Flex 2022 tem preço sugerido de R$ 139.990. É uma diferença bem baixa entre as duas gerações, pessoal. Porém, nós temos que levar em consideração um detalhe bem importante. O 2021 aqui, as concessionárias estão fazendo descontos bem diferenciados. Tem bônus de fábrica nesse carro. Então, realmente, eles estão tendo aí um atrativo, porque senão, todo mundo vai para um novo Jeep Compass Sport aqui 2022, sem dúvidas. Como eu mostrei aqui para vocês no vídeo, ele está bem superior. Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Na sequência, vou trazer vários outros comparativos. Estão chegando os motores turbo diesel, então, as versões turbo diesel. Vou fazer os mesmos comparativos para deixar uma forma bem visual para vocês, bem mais interessante. Por isso, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Eu conto com a ajuda de vocês sempre. E lembrando, se gostaram do vídeo, pessoal, deixa o like. O like ajuda demais. Eu conto com a ajuda de vocês sempre. É isso aí, até o próximo vídeo. Fui!